A nossa sessão de Business English, inglês para negócios. E uma expressão de inglês para negócios que está ali negritado, learn the ropes, rope, não rope, rope, rope é corda. To learn the ropes é aprender as cordas, quer dizer, aprender o básico, aprender o básico. Exemplo, you have to learn the ropes, repita comigo, you have to learn the ropes, quer dizer o que? Você tem que aprender o básico. Você está num negócio, para começar, no mínimo, você tem que aprender o básico. Repita comigo, you have to learn the ropes. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.